E aí 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 Cartas Xum Você conhece Eu conheço Eu vou pressionando Algum pouquinho E você me fala se você quer Você quer essas daqui ou não? Não Não Muito bem Essas Sim Bem Uma, duas, três, quatro, cinco cartas Vou pegar mais Essas daqui Não Vou passar um pouquinho aqui Vamos passando Essas Não também Nove Nove Dez Cinco Cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco Dez Seis Dez Dez Conferre comigo Uma Dez Duas Dez 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 9, 10 10 pedras Tudo bem? Bom, já está misturado, mas eu vou fazer o seguinte Vamos lá Vamos lá Dessas 10 cartas que você colocou aqui Eu vou perguntar e você me diz Qual que você quer, tá bom? Tá Das 10 nós vamos selecionar apenas um Vou pegar aleatório também, tá? Essa aqui é? Já de cara? Já, essa daí Essa aqui Levando que você pode trocar Então eu quero trocar Certeza? Eu não estou forçando a nada, é porque a gente faz isso do costume Vai trocar? Vai trocar Entra aí Vou deixar aqui Tá Esta Não E Esta Não Não Esta daqui? Essa aí Não Não Vai trocar mais? Qual? Essa aí Quatro espadas Absoluta certeza? Absoluta Ela vai ficar aqui Ela vai ficar aqui o tempo todo Ninguém vai mexer nela Eu vou tirar as quatro de você Escolher aqui Escolher aqui ó Que você elimina o outro, né? Não Mas tem nada marcado nela Não tem nada marcado nela Tá vendo? Ok Beleza Alguém me mexeu aqui? Não Vou pegar aqui e mostrar pra você De primeira mão Eu tinha certeza que você ia escolher esta carta Ô louco É como você não pegou, hein? Você não pode pegar aquele sombra? É como você pode pegar aquele sombra? Uma mensagem da forma